Príncipe R revela o seu favorito, o da minha mulher. O Príncipe R foi o mais recente convidado do programa LATNIGT SHOW e de Stephen Colbert nesta terça-feira. Dia 28 de fevereiro e, enquanto esteve no programa, respondeu a perguntas para a rubrica da Colbert Questionert. Entre várias questões, o apresentador, Stephen Colbert, quis saber qual é o cheiro favorito do Duque de Sussex. O da minha mulher, disse R e, esta resposta rapidamente recebeu uma reação positiva de todos que estavam em estúdio. Entre outras questões, os espectadores ficaram a saber que entre em lugar da janela ou no corredor de um avião. O Príncipe R prefere a cabina do piloto, que gosta mais de cães do que de gatos. Que se tivesse que ouvir só uma música para o resto da vida que escolhia e urlar vegeto jesuí a ter e veridade. E se pudesse escolher cinco palavras para descrever o resto da sua vida, o Duque de Sussex só estava por liberdade. Felicidade, claridade, espaço e amor. Veja aqui a entrevista. Megan Markle e Príncipe R foram os mais recentes alvos de gozo da série South Park num episódio com o nome de Igressão Mundial da Privacidade. O episódio conta a história do Príncipe do Canadá e da sua mulher, que decidem procurar uma nova vida noutro lugar. As personagens são muito parecidas a Megan e R e I, a um dado momento do episódio. Aparecem num programa de televisão a segurar cartazes onde se pode ler para em de olhar para nós e queremos a nossa privacidade. Quando são recebidos pelo apresentador do programa, este quer falar imediatamente com o Príncipe do Canadá sobre o seu novo livro. Que conta a história da vida na família real. Continue a ler aqui. Continue a ler aqui.